Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Letícia, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês duas ideias lindas de decoração feitas com essas bolinhas de madeira. Na verdade, eu não estou fazendo com a bolinha de madeira, então eu vou mostrar pra vocês essa opção que eu já mostrei no outro vídeo, mas eu acho que vale a pena ver de novo. Quer saber como que eu fiz essa bandeja e essa guirlanda linda? Me acompanhe! Agora, prestem bem atenção nesse passo a passo, porque essa daqui vai ser a base que eu vou usar pra fazer todos os enfeites que vocês viram aí, tá bom? Eu tô usando aqui a massa de biscuit na cor natural, eu vou dividir ela em três partes. Eu vou pigmentar todas essas três partes com três cores de tinta pra fazer a imitação de madeira, tá bom? A primeira cor que eu vou usar aqui vai ser o branco de titânio, então como essa massa clarinha aqui ela é natural, se ela secar ela não vai ficar branca, então você precisa pigmentar ela com essa tinta branca de titânio. Essa aqui é a tinta óleo, que eu gosto muito de usar da Acrilex, tá bom? Então você vai sovar bem essa massa e misturar bastante até que ela fique toda pigmentada e bem branquinha. Para dar a cor da madeira pinos, eu também fiz mais duas cores, que foi a amarelo nápoles e um pedaço de massa também com a tinta amarelo ocre ouro, tá? Então ela ficou assim, dessa forma. Eu não misturei muito ocre, porque eu queria que ficasse mesmo um pouquinho manchado. Depois disso, eu separei algumas partes da massa aqui, separei na verdade três pedaços de massa branca, um pedaço da nápoles e essas tirinhas mais finas eu fiz com o ocre ouro. Depois eu uni todas essas partes e agora eu vou fazer um rolinho, vou compactar ela bem de leve, só pra tirar todo o ar de dentro dessa massa e vou começar a dar puxadinhas na massa pra poder misturar todas essas cores de uma forma que ela fique parecendo o veio da madeira, tá bom? No mesmo sentido. Eu vou fazendo isso sempre no mesmo sentido e de acordo com o que eu quero aqui, com o efeito que eu quero dar. Se eu quero que essas marcas fiquem mais fortes, eu já vou parar por aqui. Se eu quiser umas marcas mais suaves, eu continuo até chegar ao ponto desejado. Como aqui é muito difícil de eu encontrar essas bolinhas de madeira e estão super na moda, eu resolvi eu mesma fazer as minhas. E acredito que você aí também vai conseguir fazer as suas. Depois disso, a gente vai pegar bolinhas de isopor. Você vai usar o tamanho que você preferir pra fazer tanto a sua guirlanda como as alcinhas, tá? Eu tô usando bolinhas de isopor de vários tamanhos, que eram as que eu tinha aqui, então eu não tenho como passar o tamanho pra vocês. Encapei todas as bolinhas com a massa de biscuit, depois deixei secando, como vocês estão vendo aqui em cima de uma espuma, pra não deformar o biscuit. Depois da peça seca, eu vou furar todas as bolinhas com uma agulha bem grossa de um lado pro outro. Se você não tiver agulha, você pode usar um prego, que também vai dar certo. Depois disso, você vai precisar de um pedaço de arame. Eu já tenho o passo aqui adiantado. Esse arame que eu tô usando é um arame que eu já tinha aqui em casa, um arame galvanizado. Eu tinha um pedaço mais ou menos uns 45 cm. E eu fui colocando as bolinhas nesse arame, tá? Até fazer o tamanho da guirlanda que eu queria. Eu usei um total de 19 bolinhas, sendo que 6 bolinhas eu usei menores pra poder fazer a parte de cima, a finalização aqui da minha guirlanda, pra dar mais uma harmonia na minha guirlanda. Depois, no final, eu amarrei, envolvi aqui uma parte na outra do arame, fiz um ganchinho e já tava pronto. Aí eu só vou decorar com as folhagens que eu tenho aqui, que são as folhas de eucalipto artificial. Mas você pode botar flores, pode botar o que você quiser, fica bem bonito. Eu resolvi colocar só assim que eu queria uma guirlanda mais clean, tá? Por enquanto, ela finalizada, eu tô usando ela na cozinha. Eu pendurei ela na minha coifa aqui na cozinha, mas dá pra decorar o ano inteiro em vários ambientes da casa. No decorrer do ano, eu vou mostrando isso pra vocês. Então me segue lá no meu Instagram, arroba Letícia Arte, tá? Pro nosso próximo item de decoração, eu vou fazer uma bandeja. E essa bandeja já era uma bandeja de lata, que eu tinha aqui dessas bem baratinhas. Eu pintei ela toda de branco com a tinta spray, tanto por dentro quanto por fora, tá? Se você tiver uma de plástico, também serve, ou até uma forma de bolo também. Inclusive, eu tenho vários vídeos aqui no canal usando formas de bolo. Então vai ficar aí no card pra você ver se quiser fazer também, tá? Agora com a bandeja já sequinha, eu vou fazer as alças. Pra fazer as alcinhas, eu usei sete bolinhas daquelas que eu fiz igualzinho pra guirlanda. Usei sete pra cada alcinha e fui dando o formato da alça que eu queria. Depois de fazer o formato ficar bem bonitinho, eu vou marcar aonde eu vou fazer os furos aqui na lateral da minha bandeja. Faço isso dos dois lados. Pra fazer a marcação, eu usei uma caneta, marquei um pontinho em cada lado. E pra fazer a furação, eu usei essa esteca que tem uma pontinha de metal. E fui batendo devagarzinho com o martelo. Você pode fazer o furo também com prego, tá gente? É porque eu não tinha aqui. Fui batendo aos poucos, devagar, pra não amassar a lata. E assim eu consegui perfurar esse material. Aqui vocês podem reparar que a tinta foi soltando, de acordo com como eu fui fazendo o furo. Então eu vou precisar de dar mais um retoque nessa peça. Aqui eu já tô com ela sequinha, retocada. E agora eu vou colocar os peizinhos, primeiramente, tá gente? Vou marcar aqui o centro da minha bandeja, na parte do fundo. E vou marcar quatro pontos pra eu colar as mesmas bolinhas aqui embaixo. Eu colei com a cola quente, mas você pode usar outro tipo de cola que você preferir também. Agora sim, eu vou colocar as alcinhas. Com aquela parte do arame que ficou sobrando, eu vou encaixar nos furinhos que eu fiz ali na lateral. Já ajeito o formato dessa minha alcinha. E agora eu vou empurrar esse arame que ficou aqui pro lado, ou de dentro, ou pro lado de fora. Só pra ela prender. Se você quiser, você pode fazer uma dobra ali pra não correr o risco de soltar. Como eu não vou manusear a minha bandeja pra lá e pra cá, ela vai ficar mais decorativa. Então eu não vou fazer nada, ela vai ficar assim mesmo, tá? Faço isso dos dois lados. E aí, já ficou bem linda e prontinha. Você já pode usar pra decorar a sua bandeja, pra enfeitar a sua mesa de centro, ou lugar que você quiser colocar aí na decoração, dessa forma. Ou se você preferir, você também pode colocar um espelho aqui no fundo e fazer a decoração do seu gosto. Em breve, aqui no canal, eu vou ensinar a vocês como fazer essa redoma que vocês estão vendo aqui. De uma forma muito simples, também usando esse mesmo estilo de decoração, só que com outro tipo de bolinhas. E aproveitando algum material aí que provavelmente iria pro lixo. Então, se você não for inscrito aqui no canal ainda, aproveita e se inscreva aqui. Clica no sininho da notificação para não perder nenhum vídeo que eu posto pra inspirar vocês que tá aí do outro lado, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você gostou desse tipo de vídeo, você gosta de bandejas, eu quero deixar um outro vídeo como sugestão para vocês também, que é essa bandeja feita com forma de bolo, que eu ensinei há um tempinho aqui no canal, pintada de cobre. Então eu vou deixar aí no card para vocês irem lá, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e beijo, beijo!